Você mesma vai descobrir Não adianta fugir nem tentar me esquecer Quanto mais de mim se ausentar Mais você vai chorar, mais terá que sofrer Você vai cavar seu próprio túmulo Baixo o cúmulo, o que vai fazer? Pois eu sou o único remédio Pra curar seu tédio e o seu padecer Pode até com outro se casar Mas não pode mudar, está escrito assim Serei sempre o seu preferido Beijará seu marido pensando em mim Pode até arranjar outro amante Que a todo instante veje os lábios seus Seja ele casado ou solteiro Seu amor verdadeiro será sempre eu Pode até com outro se casar Mas não pode mudar, está escrito assim Serei sempre o seu preferido Beijará seu marido pensando em mim Pode até arranjar outro amante Que a todo instante veje os lábios seus Seja ele casado ou solteiro Seu amor verdadeiro será sempre eu Seu amor verdadeiro será sempre eu